E aí, Loucos por Carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Galerinha, vou fazer um vídeo hoje aqui falando pra vocês aí quanto ao seguro do nosso DS3. Acabei fazendo o seguro aí, a gente renovou. Já tinha um seguro ano passado. Aí, renovou o seguro esse ano aqui agora. Então, meu, perfeito, né? Agora, tem como a gente ter uma boa noção, porque meu medo era ter migrado do outro carro, né? E esse ano saiu bem mais caro. E no final das contas, não saiu. Então, acabou saindo, tipo, na média, né? Lembrando, galera, que eu tenho 22 anos, tá? Eu tô como principal condutor, né? O carro tá no meu nome. E, então, DS3, né? Já era de se esperar aí um valor absurdo, né? Mas não tão caro que nem meu Azira era, né? Então, vamos conversar. Deixa eu entrar aqui no carro pra gente conversar melhor. Beleza? Rapidinho aí, pra vocês, é uma virada de câmera. Bom, galera. Então, ano passado, né? A renovação aí do seguro do DS acabou saindo, né? O valor aí de renovação, né? Fazendo as contas lá. Acabou saindo 2,500 e alguns quebrados. O seguro do carro, né? Que eu tinha transferido de outro carro pra esse. E no caso do DS, galera, esse ano, ele teve que renovar aí a policy, né? No caso, galera, o seguro completo, tudo bacaninha, né? O carro tá no meu nome. Eu, como principal condutor, né? Afinal, eu uso todo dia o carro praticamente. Não agora na pandemia, mas eu uso o carro todo dia, né? Fora isso, né? A gente não pode ficar dando drible nisso daí, que isso aí dá B.O., galera. E, cara, ficou 2,600, galera. Ficou 2,600. Eu acho que é um seguro aceitável. Visto que é o seguinte, galera. É um carro 2013. É um carro turbo. Ele é um carro que é considerado, eu acho, categoria esportiva, se eu não me engano. Pode, não sei, eu tô falando que é o carro mais forte do mundo. Tá bom, galera? O problema é a categoria que ele se encaixa, tá bom? Isso aí conta bastante pro seguro. É igual o Civic Si. O Civic Si é considerado como categoria esportiva. Então, o seguro sai mais caro. Não tem jeito. Então, achei que ficou razoável, né? Visto que esse carro também tem peças que são exclusivas dele, né? Esse que é o grande tchan da questão, né? Tem peças aí que são exclusivas do DS. E, poxa, cara, isso daí encarece, né? Costuma encarecer um pouquinho aí. Mas, galera, 2.600 e pouquinho, né? 2.600 redondo, vamos redondar aqui. Ficou bom, ficou muito bom e boa. Tô bem contente aí, espero, né, que... Galera, não vai ficar igual pra todo mundo, tá? Não vai ficar igual pra todo mundo. Você que tem um carro aí, um DS3, um Astra, um Vectra, um Etios. Galera, nunca vai ficar igual. Ah, por exemplo, vai ficar igual o seguro do que o Gustavo falou lá no canal dele. Galera, varia muito onde você mora, seu uso, Seu histórico com seguro. Eu, até hoje, não tive nenhum BO aí com... Nossa, tá esquisito essa iluminação, né? Não tive nenhum BO com seguro até hoje. Então, depende bastante, tá? Mas, é, cara, é basicamente pra gente bater um papinho aqui. Beleza? Mas, aproveitando também a deixa, galera. Antes da gente terminar esse vídeo aí, quero mostrar pra vocês aí o ganhador do nosso último sorteio aí. Que eu sorteei, né? Uma cera da Cadillac e um pretinho da Vonix, né? O primeiro sorteio lá tinha sido de produtos da Colby, né? Eu tinha postado pra vocês o vídeo do ganhador que ele recebeu, tudo certinho. E nesse vídeo aqui, galera, eu vou colocar pra vocês aí o Maicon, tá? Que é lá de Ribeirão Pires, a área de Suzano. Ele recebeu aí o nosso kitzinho aí, cera da Cadillac, mais a pretinho da Vonix aí, bem top, galera. Puta, mais de 100 reais em produto aí, hein? Eu tirei do meu bolso aí, galera. Tô tirando do meu bolso pra poder presentear vocês, tá bom? Então, galera, fica o vídeo dele aí, um forte abraço. E não se esquece de se inscrever no canal do Maicon, tá? Esse cara aí tem canal, o Maicon tem canal, galera. Shalom Centro Automotivo, é um canal de mecânica, tá bom? Sorte, né, cara? Ele acabou dando sorte aí. Fechou? Entra lá, se inscreve e dá uma moral pro cara aí, que o cara é nota 10. Até o próximo vídeo, galera. Falou, muito obrigado. Fala, rapaziada, beleza? Muito prazer, meu nome é Maicon, pra quem não me conhece. Eu sou do canal Shalom Centro Automotivo. Gustavo, muito obrigado pelo presente, pelo sorteio. Pra quem não sabe, galera, o canal do Gustacaro, ele sorteou, né? Os comentários, aonde eu ganhei, tá? É com o meu outro canal, que eu tenho um canal de avaliação automotiva, que se chama VIP Driver, beleza? E o meu canal, que é o Shalom Centro Automotivo, que é de dicas automotivas, tá? De arrebação mecânica toda. Galera, eu tô muito lisonjeado, tô muito contente, porque eu nunca ganhei nada, né? Nenhum brinde, nada. Então, eu fiquei muito feliz mesmo, tá? Por ter ganhado, pelo Gustacaro, muito obrigado. E ganhamos na sexta-feira, dia 12. Hoje é dia 15, já chegou. É pontualíssimo, né? Gustavo é 100%. Galera, agora eu vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês aqui, pra gente dar um talento no meu carro. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos abrir o presente. A gente ganhou no sorteio. Rasgar logo a caixa, né? É isso aí, galera. Olha que top, hein? Show de bola, hein, galera? Ser automotivo pro meu carro, hein? Uma das melhores que tem no mercado, hein? Muito bacana. Tô muito contente. Vamos abrir a outra. O pretinho. É mesmo? Aí, galera, bacana, hein? Top, hein? Show de bola. É isso aí. Presente do Gustacaro, galera. Só tenho a agradecer, ó. Show de bola. O Nix, galera, muito bacana, né? Só tenho a agradecer. É isso aí, galera. Gustavo, muito obrigado, hein? Tamo junto e um forte abraço.